É senhoras e senhores palmeirenses, vocês estão achando que é o que? É isso mesmo, meu Deus do céu, impressionante cara, já vou começar a ler no Resumo Meu Grau e aí a gente vai conversar sobre essa derrota pro São Paulo no Morumbi, meu Deus do céu que jogo, filhada, ó, Resumo Meu Grau, como imaginei mais um jogo insuportável no Morumbi, o Palmeiras simplesmente odeia esse estádio e hoje ficou provado isso, não dá pra ganhar esperando o adversário todo jogo, no Brasileirão deu certo, mas tem hora que precisa ir pra cima, vamos ver na volta avante, uma pergunta, que Palmeiras é esse? O Sálvia comentou aqui, mano, 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 parece que estamos em 2022, é mano, mesmo roteiro, né, do ano passado, os caras ganharam de 1x0, espero que a volta não seja também o mesmo roteiro, né, como de costume, quando o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo é sempre essa tristeza, e o Luans, se está no campo em jogo importante, temos garantia de que ele vai jogar mal, dá azar, mano, eu tava com o post pronto pra agradecer o Luan, que ele salvou aquela bola em cima da linha, e ele salvou mesmo, né, que ele, que bateu nele, ele defendeu a bola praticamente, mas, mas, por fim, né, já na, praticamente na jogada seguinte lá, a bola desviou nele e foi pro gol, foi no ângulo, cara, é impressionante, mano, é impressionante, impressionante, minha opinião, ainda que é fraco, comentou o Cleito aqui, Simone Sussa, jogo chato, sinceramente, era pra ter sido mais de um gol pro São Paulo, e o Luan, ah, o Luan, ele até quando dá sorte, ele não dá, era pra ter sido mais pro São Paulo, isso é verdade, mano, e isso não tem o que a gente questionar, hoje era jogo pra dois, até três pro São Paulo, o próprio, o próprio lance que o, que o Luan salvou, algumas outras jogadas, não tiveram chances claras, mas tiveram oportunidades ali que o São Paulo acabou perdendo, é, ou isolando, chutando pra fora, mas, alguma outra defesa do Everton, acho que um 2x0 pro São Paulo, acho que seria o, o resultado mesmo, mas, ainda bem dos malos, o menor foi 1x0, ó, como o Luan é azarado, PQP, Dudu tá simplesmente pesando em campo, não agrega em nada, Veiga hoje também não pegou na bola, aí complica, o Dudu começou jogando bem, falei, é hoje, segundo semestre, ele espera o segundo semestre pra jogar bola, é hoje que o moleque desencanta, não aconteceu, né, me iludi, me iludi mesmo, time muito inofensivo, Luan consegue ser a pessoa mais azarada do mundo, é inacreditável, time patético, apático e medroso, entrou pra não perder e se fudeu, Luan não tem jeito, é muito azarado, Luan muito azarado, na nossa casa a gente resolve, finalmente o comentário mais otimista aqui, é, imagina você ser São Paulino pensando, caramba, ganhar só de 1x0, conheço esse filme, é, na Copa do Brasil acaba dando certo, né, Verdão é reconhecível, Dudu é reconhecível, odeio o jogo no Morumbi, estou lançando as fraldas do Luan, porque cagado assim, precisa de uma melhor proteção, caramba, velho, vamos ver aqui no Twitter, vocês imaginam, né, não foi isso que eu pedi, volta da seleção, essa bosta cheia de nhaca, parabéns, se não contratar, esquece, acorda, Leila, esse time aí quase caiu pro esporte, se não reverter no Allianz, pelo amor de Deus, né, é, São Paulo quase caiu pro esporte mesmo, passou nos pênaltis, né, cara, goleiro adversário, nem sujou o uniforme, esse não é o Palmeiras que conhecemos, Dudu recebe 1 milhão por mês pra isso, jogo no Morumbi, esse elenco enche a fralda, o rival todo remendado, porra, os caras tinham 12, mano, 12 desfocos, pai, 12 desfocos é, mano, é muita coisa, tá ligado, 12 desfocos é muita coisa, reforços com urgência, nosso banco é fraquíssimo, precisamos de um, ah, que eu nem terminei de ler aqui, né, não criamos uma jogada de perigo, se não contrataram os dois ótimos jogadores, corremos sérios riscos de não ganhar nada, parabéns, é, presidente, ah, toda vez que acontece algo, Luan tá envolvido, que raiva, Dudu, cadê você, duas milhas, e joga pra cego ver, veiga a volta da seleção, ó, Bel Burrão, três zagueiros, nunca foi solução, não sei se o problema exatamente foi os três zagueiros, eu acho que o problema foi mais a postura mesmo, não sei se tá muito na formação, tá ligado, eu acho que foi mais a postura, mano, mas é isso, e o Durk hoje não tem nem coletiva, né, mano, não tem nem coletiva, porque a Leila deu uma blindada lá, né, falou antes, inclusive você pode ver o vídeo aí, ela já falou antes, falou que nem o time, nem o técnico vai falar, vamos ver, né, às vezes até tem, mas pelo jeito não vai ter mesmo, e é isso, mano, comenta aí o que você achou do jogo, faça aí o seu resumo, se inscreve no canal aí, dá uma moral pra nós, porque trabalhar depois de jogo assim é difícil, hein, é isso aí, rapaziada, tamo junto.